Música Música Se sentir mal o que eu falo é se sentir mal, fudido, tá? Aí você pode suspeitar a dieta. E outra coisa, essa dieta não é pra obesos. Não é pra obesos, você que é obesos, tá ligado? Não faz essa dieta, vai morrer filha da puta. Aí, 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 eu vou soltar. Aguatirica, aguatirica. Ajuda, Gaules, pelo amor de Deus, Gaules. Gaules? Isso, ajuda, meu caralho, pô, pode contar com ninguém, porra. Por um momento, eu achei que eu tava sozinho no jogo, tinham caído. Tava fazendo uma... Tô com trauma desses negócios, porra. Eu morri cinco vezes hoje nesse... Não é pra rir, não, porra. Tô falando, porra. É o quê? A parte laranja do ovo. Qual que é a... A parte dura do ovo? Não. Qual que é a parte laranja do ovo? A parte laranja do ovo é a... Parte do meio. Isso, mas qual que é o nome dessa parte? Gema. Beleza. Ô, louco, tirei minha avó do túmulo só pra comer ela morta. Ah, não, ô, Bárbaro Sarian, você vai tomar ban. Que isso? Tô muito triste, cara, não era pra ter errado isso aí. Vinte segundos, vai, 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 vai. Vai, vai, vai que dá, vinte dá, vinte dá, vinte dá. Eu não vim te dar nada, mas vinte segundos dá. Salve, Gal. Peguei o capacete, estou preparado pra guerra G. Vinte, três, nove. Ah, botaram torcendo lá, mano. Ah, botaram torcendo lá, não tô torcendo pra stralis não, velho. Salve, Gal. Quero mandar um beijo pra minha namorada que vamos ter que ficar longe se FDS, pois tive contato com o Chorona. Olha o tapa. Ai. Ai, gente. Eu tinha dado a RT nisso, eu não lembrava, mano. Ai, que absurdo. Ai, esses vídeos aí não dá, mano. Ai, não tá. Deixa ela vir, deixa ela vir. O que que não tá se a gente ficar parado? Eu não sei, eu tô olhando pra ela agora. Ai, caralho. Caralho, caralho, mano. Bora, moleque. Pô, que ideia merda, cara. Que ideia só tem a ideia de ideia. Caralho, gente. Sai, eu vou furrar ela. Sai, vagabundo. Quer virar? Vira, vira. Vamos virar, vamos virar. Vou tentar levar um. Mata bem eu. Tem três caras ali e a bala pega em mim. Ai, meu Deus do céu. Eu devo ser brasileiro mesmo. Olha o ratão, mano. Olha o ratão, mano. Vai, vai. Manda, manda, manda. Eu tô filmando. F, mano. Meu amigo. Caralho, que isso? Tá meio maluco. Foi muito longe, mano. O ratão se foi, mano. Yes, baby. Let's go. Eu apertei, botei errado. Eu apertei. Calma, calma, calma. Foi um ping. Foi um lag. O lag é foda. Oh, 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 oh. Meu contorno tá uma merda. Meu Deus, eu tô com meia bomba de vida, mano. Eu tô com meia bomba de vida, mano. Yes! F***! Calma, mano. Espero que eu espinho no fim. Nossa senhora.